Esse é o Boss Vou matar o último, nível 15 Vem cá, vem cá, vem cá Falar contigo, Fang Fang Novo experimento Novo experimento de Fang Não tenho nada para dar para ele de presente Poder dar uma brusa para ele Será que ele Vai gostar de uma brusa? Não sei não, mas vamos lá Não me dê nada Ele não gostou não Ele não gostou não O cara é uma educada, não me dê nada Não quero nada Não me dê nada Vem cá, vem cá, Wang Wang é o nosso pretendente Opa, bate papo É aniversário dele hoje Que aniversário dele Um relacionamento mais 19 Você fez isso rápido Aqui está o meu pagamento Rápido não foi Mas foi difícil Gente, peraí, peraí É aniversário dele? Não, meu aniversário é coisa O que é isso aqui? Por que tem um... Opa, peraí Por que tem aqui? Eu nunca te disse quando era meu aniversário Disse É o segundo da primavera Depois de tocar no ano passado Gosto de manter a festa por mais 24 horas É uma boa hora para passar no bar Isso eu diria É o segundo da primavera O segundo dia da primavera? Não, seu aniversário Bate papo Ótimo trabalho Do Hidrogel Você e a Mimi já estão puxando Já estão puxando seu peso Fico feliz em saber Que podemos contar com você Quando as coisas ficarem difíceis Pois é, né, meu querido? O que você tem? Alguma receita aí? Eu fiz o almoço hoje E bem... E bem Ficou muito bom Eu achei... Isso aqui acho que é erro da... Da tradução de português Arroz frito Hidwing Você quer a receita? 60 grus Não, talvez... Eu quero Tá, arroz Hidwing realmente é tão difícil de fazer Basta usar Woke E um pouco de nanã Arroz Batata Ovo Molho de soja E pronto Vamos conversar mais Porque a gente Precisa conversar bastante com ele Porque a gente A gente quer casar com o... É, gente Eu decidi É ele, né? Porque os outros Não sei Essa brusa aqui Não sei se eu vendo Vou deixar ela aí por enquanto Deixa eu ver aqui Qual... Cadê meu personagem? Minha brusa 32 32 Essa A gente pode aumentar ela, né? Eu vou deixar ela aí Tá, vamos lá Já que não tem nada pra gente fazer Vamos aqui, ó Na ruína perigosa da fenda Vamos lá lutar, né? Pelo menos a gente vai conseguir Recursos aí Olá Ernesto Tudo bem contigo? Essa daí tá bonita, ó Tá bonita pro festival Vamos entrar aqui Tá Tem esse aqui Que é usado 4 horas E tem esse aqui Como que eu vou... Eu tenho que fazer... Ah? Como é que eu faço a... Esse aqui usa o quê? Nível 18 a 20 Eu vou nesse aqui Que é pra gente abrir Aquele negócio ali Tá, ele vai consumir 120 de energia nossa Ok, entramos aqui dentro Aqui, quando a gente tá aqui dentro Dessa fenda Se você ver ali O nosso tempo para, tá? Isso aqui é pra você escolher o nível Que você quer ir C, B Tá? Escolher o nível Aqui Toda vez que a gente termina Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, gente Fazendo missão, tá? Toda vez que a gente termina a fenda aqui A gente ganha essas medalhinhas aqui Que dá pra gente comprar E tem várias coisas bem legais aqui Olha essa calça aqui Dá 774 de HP Poder de habilidade da mais nova Essa bota Eu quero essa bota Pô, eu quero essa bota aqui Essa brusa Tem um monte de coisa legal aqui pra gente Dá pra gente É essa pedra aqui, ó Florita Essa florita aqui Que faz as coisas ficarem roxas, tá? Então, nesse lugar aqui A gente consegue pegar Tá? Vamos lá Vamos seguir Não vamos ficar enrolando ali Ó, você vê ali, ó Tem oito monstros A gente já derrotou oito monstros Tem o tempo ali, tá? Se você passar esse tempo rápido Você vai pro próximo Né? É Próximo rank aqui Eu tô no rank B Né? Então, você tem que passar isso aqui O mais rápido possível Pra você ir pro próximo rank Aqui Aqui não tem nada Vamos descer aqui Ok, chegamos aqui no andar 3 Menhuma coisa Vamos pra cá Não vamos perder tempo Eu acho que no andar 3 No último andar A gente vai ter um boyzão Aí Né? Pra gente enfrentar Chegamos aqui no andar 3 Acho que aqui Onde tá o boyz ali, ó Esse é o boyz Vou matar o último Nível 15, é Uhul Ah, easy peasy Easy peasy Prontinho Matamos o boyz Cadê a caixa? Avaliação 4 minutos 4.4 horas de termínio Classificação no foro utilizada Classear Opa O que que sai? Será que a gente conseguiu abrir? Olha Ganhamos Ganhamos 10 10 fichas de ruínas Boa 10 fichas de ruínas E aí A gente já pode Ó Classear A gente tem que fazer o S aqui Tá? Classear A gente conseguiu aqui Ó Avaliação classe A Temos aqui A gente faz a avaliação S Vamos nesse daqui Pra ver o que que ele dá Nesse daqui Nesse de cá Ó Esse aqui é do nível 14 a 18 Esse de 10 a 14 Vamos nesse aqui Pra ver se os bichos também é diferente É nada diferente Os bichos são iguais Os robôzinhos são os mesmos Acho que a única coisa aqui Não sei se vai dar luxo diferente aqui Ah Essa descida aqui é diferente Isso aqui é diferente Opa Essa parte aqui já é diferente Lá no outro não era assim Pegamos um colar Depois a gente vê O que que a gente conseguimos aqui Opa Tem outro aqui Tem que passar e andar e andar Eu acho Matando todos os bichos Vamos, vamos, vamos Corre Corre, corre Opa O que que é isso aqui Oh Aqui é um labirinto Opa Esse labirinto não tem nenhum baú Opa Tem sim Vai, vai Claro que a gente não tem muito tempo não Vai ficar aqui Tem outro baú ali Boa Dois baúzinhos Dois minutinhos A gente tem aqui dentro Corre, 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 corre Opa Ops Corre, corre por aqui Corre por aqui Vem por aqui E, opa Opa, vamos aqui É o último Opa, esse robôzinho aqui é diferente Ele tem uma cor diferente Esse robôzinho era diferente Esse robôzinho era diferente Deu nele aí, parece que tinha um baú Acho que não Olha essa pedra aí Uh, consegui uma A gente ainda tá no andar Um Cacau Pô, troquei Eu tava com a espada Viu, troquei pela adaga E eu tô gostando Tu viu os golpes que a adaga dá Sensacional Os golpes que a adaga dá, meu Opa, tem uns Uns caixotezinhos aqui Ok, agora Vamos embora Quatro minutinhos No primeiro andar Eita Tô quase morrendo Agora que eu vi, né Que eu tava descuidando Tava olhando pra minha vida Agora que eu vi Que a minha vida Tá descendo ali Tudo ok Aqui Esqueci, né Não tem nada Não sei se aquilo ali vai encher minha vida Mas eu comi Opa Chegamos aqui no segundo andar A gente fez o outro andar em cinco A gente fez o outro andar em cinco, né Acho que eu tinha um baú lá em cima Que eu não peguei Perdi o baú Ok, chegamos no terceiro andar Acho que aqui é o Boss O Boss é mesmo Vale Mas é isso aí, galerinha Nós vamos nos despedir por aqui Nesse episódio aí foi mesmo pra gente conhecer melhor aqui E a Ruína Perigosa da Fenda, né Tá aqui, ó Ruína Perigosa da Fenda A gente fez lá, né Conseguiu chegar no classe A No ranking A lá A gente conseguiu aumentar um pouquinho Então não esqueça aí Galerinha De deixar aquele likezão aí Pra ajudar E eu peguei uma barra de ferro Então dá uma olhadinha também Nas outras séries Que tá muito legal, tá Então Eu agradeço muito aí A você que tá aí assistindo o vídeo Interagindo Tá deixando o seu like É Deixando dicas no comentário Comentando sobre o A cada episódio que vocês vê Muito obrigado Tá Muito obrigado mesmo E vejo vocês no próximo Tchau, tchau Fui Bye Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti